Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Digimon World 3 Onde hoje vai ser um dia especifico de Cad Battle Batalha de Cartinha Eu não mostrei muito como funciona o sistema de carta aqui Na verdade eu só preparei um baralho e falei Ah mano, é isso aí, preparei meu baralho Mas eu nem usei sinceramente Então eu falei Ah, vou fazer o seguinte Vou aproveitar que eu ainda não fui no torneio de Digimon E aproveitar que eu estou do lado da cidade de Seire Ou já fazer tudo uma porrada só Para quem não sabe como chegar no torneio Eu vou mostrar já já Então, para ir nesse torneio você só precisa de duas coisas Uma tem o baralho Duas tem o submarino em mão E paciência também Mas enfim, antes de descer aqui Que é só você descer aí O caminho é reto Quando você chega na parada Eu vou ajeitar Porque eu vou mudar algumas coisinhas Eu ganhei umas cartas há um tempo atrás E eu não editei Então, assim, o baralho está bom Mas dá para ficar melhor Então, ele está assim Então, vai ser esse É... Quatro Devimon Dois Angemon Quatro Summon Angemon E várias cartas para ferrar com o baralho dos outros É... Eu não vou... Agora, basicamente, eu vou só atravessar esse mar aí E chegar no lugar do campeonato Opa, vamos lá Aqui é Divermon Island É... Praticamente só tem Divermon por aqui É... E é isso Você fala com eles Ah, você quer duelar comigo? Ok, vem então Pô, o baralho do cara é mó simples Eu estou até sentindo mal de eu estar vencendo ele assim Então, eu acho que eu vou terminar a primeira assim Tipo, sem gravar É, vou gravar ele lutando contra o pessoal mais forte Bem, eu já venci a primeira vez É... Agora vai ficar mais difícil É... Então... Basicamente, você... No início, você escolhe A sua carta, né Tipo, um parolita Aí depois, você vai escolher as suas cartas Você vê quem vai usar aí primeiro E vai jogar primeiro É... Essa carta aqui Ela traz duas cartas do seu baralho Pra sua mão Eu gosto muito dela Minha carta é muito boa É... Essa carta aqui Você escolhe uma carta do seu baralho Pra... Viver a sua mão Geralmente eu faço o seguinte Eu uso ela Muitas das vezes, na verdade Eu uso ela pra pegar uma dessa aqui E poder ter duas cartas surpresa Eu gosto de jogar com essa sorte Short Então, aparentemente Esse maluco vai botar um bichão gigantesco Porque ele tá botando muito ponto de... De... Debrão Caraca, eu tenho mais um char de terminal pra usar Eu já tô com oito cartas Vou colocar com nove cartas Ah, fechou Eu tenho... Vou ter seis... Seis angemons pra usar Eu não vou nem botar nada É... É... Ele tá mais forte Vamos lá Vou... Botar bicho Botar bicho de novo Lembrando que quando Tem mais de três Iguais Ele soma e duplica Isso aí faz o que? Acho que aumenta... A vida dos bichos dele, né? Ah, é não black Então, vou tirar esse aqui dele Vamos sacar Ah, ele voltou com o baralho na mão dele Desgracento Tá, vamos lá É... A princípio, então, eu vou... Eu vou deixar quieto que eu tô ganhando Quero ver o que mais ele tem pra oferecer Hit power Subir vidinha dos outros Agora eu vou usar isso aqui Não! Não, 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 não Confundi as cartas Use isso aqui nele Ah, eu podia ter guardado Mas tudo bem Vou usar mais desse aqui Só pra garantir Mas com certeza eu já vou estar ganhando Começo da batalha Nossa, fiz um bicho com 99 já de HP E AP Então, ganha quem ficar com mais HP no final, né? No caso ele zerou o HP E eu continuei com 100 Ah, isso são dois rounds Essa eu não sei se eu vou ganhar não Porque o baralho tá meio ruim Pô, eu vou cancelar isso aqui dele Porque aí ele fica com duas cartas a menos A não ser que ele tenha uma parada pra cancelar E ele cancela meu cancelamento É, não deu, né? Que que eu tenho, né? Vamos lá, não sei se vai dar pra ganhar não Mas vou tentar A chance de eu perder é grande Tem nem mais nada pra usar, né? É Segundo round eu perdi Então, agora sim Isso é um campeonato Porque o primeiro Ele tava muito tranquilo Eu tava ganhando os outros Com um papo de 100 HP de diferença Eu vou começar usando isso aqui Porque eu quero ver as cartas dele Que desgraçado Eu vou acreditar no coração das cartas Vou pegar isso aqui Vamos ver o que vem Por favor, venha coisa boa Hegemon Tá, a minha É Eu vou tentar fazer o seguinte Botar dois debmots Vou tentar fazer uma trinca ali E ir removendo o mais forte dele Como é que ele vai fazer? Tá, sumou em gemão Tá, com o cara de quem vai ter vários sumões gemão Ele moveu um. Ah, ele vai usar o H2, e eu vou usar então isso aqui logo, que aí eu não sei, talvez eu consiga vencer. Não, é, eu devo ganhar, se for só isso dele, é, ganhei então. Uh, primeira latada é vencida, foi bem mais complicado do que eu achei que seria. Vamos lá, segunda batalha. Hum, esse cara é Dark, então... Porra, ridículo, sempre usa essa desgraça. Tá pronto sempre. Uh, boa. Tá bom. Então vou usar esse negócio aqui pra poder pegar dois Angemon. Os dois que eu tenho, né? E é bom que já na próxima partida eu tenho certeza que vou estar investindo em Devmon. E aí. E aí. Olha lá, vou botar os dois Angemon aqui, ele tá com as paradinhas fortes. Eu vou tirar esse aqui, vou usar esse aqui, bom tem uma defesa extra também, se ele não vai avacalhar no meu Jigimon, o que isso faz? Não, assim não vai fazer nada não. Nem sei o que a carta faz, mas tentou usar pra cima de mim, não vai. Eu vou usar esse aqui pra aumentar o HP, porque eu quero ganhar de lavar. Boa garoto! É, comecei já sem nenhum do meu irmão, vamos ver o que isso aqui nos traz. Eu queria só ver o baralho dele, mas também é bom que... é da minha mão isso? Que isso? Como é que ele assim de graça, ele joga meu baralho inteiro fora? Que isso meu, eu não tenho nem como usar essa. Nem tentar, nem como, sem condições. Pô, o cara jogou quatro cartas vinha fora. Eu acho que ele joga tudo que não é do tipo preto. Hummm, bonito, hein? Eu botei 5 devmon na porta pra arrebentar tudo. Tem algum... Vou usar um char de terminal pra ver se eu consigo... Sei lá, mano. Uma carta foi meio que inútil porque o cara, a baralha do cara é preto. Então não vou poder eliminar o bicho dele, porque tudo é preto. Para a escuridão. Mas eu posso eliminar esse aqui com essa carta que eu tenho. Ah, mas o da direita... Ah, o outro era mais forte. Ah, então eu já ganhei. Ah, pronto. Pô, 5 devmon também, né, mano? Booster 6A, muito bom. Mais uma vitória. Vamos lá, agora para o segundo, terceiro quer dizer, terceiro isso. Ele é o quê? Green. Mano, acabou o Green. Isso é muito ruim. Você tá ligado que eu boto o clone. Tá, eu... Meu baralho tá meio merda, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ele já aumentou 8 pontos de negócio verde Essa carta faz o que mesmo? Ah, ela... Estabelece o seu baralho inteiro Essa carta é muito apelona Tá bom É isso que eu tenho Caralho, vamos ficar bravo E agora, hein? Não, não, não Vou começar a sumonar os Angemon Que aí ele vai fazer alguma coisa Aí, sei lá, se ele vai usar alguma coisa pra recuperar Aumentar o HP de uma carta deles Eu já sei qual eliminar Aí, já sei de tudo Tchauzinho Este Digimon não está mais entre nós É, não tem mais nada pra usar não Ele não tem a carta A carta que eu fiz voltar pra parada dele Tá Lavada, lavada Vamos lá, o que vai ser o próximo Ih, rapaz A parada não está bom não, hein? Mas, vamos ver Às vezes o dele está pior Eu vou usar outro Ih, rapaz Ah, vou tirar isso aqui Ah, mas aí existe a chance dele Será que ele vai usar aquela carta lá Que reestabelece Essa carta nem sei Porque está aqui Eu não vou conseguir ganhar, não Eu não vou conseguir ganhar, não Nem botei lá o meu Summon Devemon Porque já estava perdido já tudo Vou usar isso aqui pra ele gastar o negócio dele Sabia que ele ia gastar Ele nem tem Pokémon Marrom Tá, eu vou Ah, agora eu não sei se eu puxo um Nem tenho Ah, não, eu não tenho sim E aí, eu pego isso Não sei se eu pego isso Ou se eu pego Aqui Vou pegar Vou jogar um certo Eu vou apostar, mano É, a parada está uma cagada Uh, apostei certo Apostei muito certo Na verdade, vou ver o primeiro que vem com esses dois cards terminal Até agora está ok O que mais Porra É, quando você ganha um card terminal e transforma em usar quatro cards terminal É muito bom Vamos ver Primeiro eu vou invadir o jogo dele Vou eliminar isso aqui porque eu não sou besta e você tem a casa de quem faz maldade E depois vou eliminar Isso aqui pra você não fazer crime E bom que agora eu sei exatamente o que ele tem na mão, né, mano Ih, eu nem tenho Ah, vai ter que ser o anjo na mão mesmo Tava me coçando pra chamar mais um devmon Que aí eu terei uma quadra de devmon e ia ser foda Uh, uh, uh Pô, eu vou, só que ele usou aquilo eu vou usar essa carta aqui pra cancelar o negócio dele E também vou remover Porque eu quero esculachar 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 Bem, então é isso Tem mais 3 batalhas pela frente Essa eu vou fazer no próximo episódio E eu vou finalizar esse episódio por aqui Então até o próximo episódio Mais um episódio de Card Battle E é nóis